De fato, esse tema, ele é muito importante. É uma PEC de autoria do então senador Anastasia, hoje membro do ministro do Tribunal de Contas da União. Desde que relatei essa PEC na CCJ, recebi inúmeros contatos de advogados, advogados de brasileiros, que estão pelo mundo, em outros países, trabalhando, muitas vezes constituíram família, mas pessoas que têm uma ligação afetiva, um laço muito forte com o Brasil e, de forma alguma, querem perder a nacionalidade brasileira. E, muitas vezes, é necessário que eles adquiram uma nova nacionalidade, tendo em vista a vida, as responsabilidades assumidas em outros países. E, hoje, a Constituição prevê como regra a perda da nacionalidade brasileira quando se adquire uma segunda nacionalidade, ressalvadas aquelas hipóteses que estão excepcionadas ali no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Mas a regra é a perda da nacionalidade, que, de fato, é uma penalidade muito alta para aqueles que, muitas vezes, são até obrigados a deixar o país em busca de uma condição melhor de vida, mas que mantém com o Brasil laços afetivos, laços sanguíneos, familiares, amigos. Então, esse é um tema que é muito esperado, senhora presidente, por tantos e tantos brasileiros e seus familiares e amigos aqui no Brasil. Espero que nós possamos entregar a esses brasileiros, à sociedade brasileira, um aprimoramento da nossa Constituição, fazendo essa tão esperada emenda, que a gente possa, então, cumprir o nosso honroso papel de legisladores. E espero poder contar com todos os colegas aqui nessa comissão, posteriormente no plenário dessa casa. Essa PEC já foi aprovada no Senado, que é a sua casa originária, e que a gente possa, então, entregá-la ao plenário, que ela possa ser votada e, finalmente, promulgada. E aí